O pai dela adorava a Palmirinha, ela era o xodó dele. Sim, era o xodó. E a mãe não entendia isso, então tinha muito ciúme disso. E aí quando ela tinha, sei lá, seis anos de idade, a mãe doou a Palmirinha pra uma outra família criar, pra uma família italiana. A mãe biológica. A mãe biológica doou, falou, ó, não quero essa menina aqui. Doou ela pra criar, e aí, eu não sei o que aconteceu, que o pai dela faleceu, e aí ela teve que voltar depois de um tempo, ela tava sendo criada por essa italiana, era uma italiana que criava ela. E ela foi devolvida pra casa dela, pra mãe dela, só que ela pensou, ó, meu pai faleceu, as coisas podem melhorar, pioraram. Ela então começou a trabalhar, porque ela tinha outros irmãos, e tinha que ajudar a bancar a casa, já que o pai dela tinha falecido. Ela ia trabalhar, tinha dia que a mãe dela trancava ela pra fora de casa. Você falou italiano, mas era uma francesa. É, francesa então, né? E aí ela voltava e não deixavam ela entrar, então várias vezes ela dormia pra fora de casa, e ela era muito, muito maltratada.